Maninho, sabe aquela sense pra arma de um tiro no pique Regis? É essa mesmo, vou passar pra vocês atualizadíssima, mano. Ó, presta atenção, só vai ser naquele pique, hein? A base do Tuque. Ai, bebê. Salve, rapaziada. Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro. E hoje, vídeozão de sensibilidade. Eu sei que vocês amam, adoram. Só que hoje, num pique bem diferente, que é a arma de um tiro, mano. Olha só. Fica aí, paradinho, vai. Mano, antes de mais nada, eu queria pedir de coração, deixa o seu likezão, mano. Se vocês gostam de vídeo de dicas, comentem aqui embaixo pra mim. Frafra, a gente gosta muito de vídeo de dica, traia mais dica. E comenta aqui o que vocês querem que eu traga. Então, deixa o likezão, antes de mais nada, deixa o like. Se você caiu de paraquedas agora, se inscreva no canal, que aqui tem várias dicas insanas, meu parceiro. Daqueles piquezera. E hoje, arma de um tiro, mano. Só capão, insano. Como que é? Daquele jeito, olha aí. Toma. Opa. Na boca. Tuque. É só tuque, rapaziada. Ó, ó. A gente só trabalha com tuque, hein. Eita. Deixa eu salvar meu brother aqui. Salva meu brother aqui. Então, nesse vídeo eu vou trazer rank. Olha o tuque. Ó, 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 tuque. Ó, nesse vídeo eu vou trazer rank, vou trazer handcam e vou trazer minha DPI. Tanto no iPhone, quanto no Android, cara. Olha só, bem lisinha. Mano, tá bem lisinha para subir carro, mano. Belicinha. Ai, que delícia. Ai. Mulinha. Eu me lembrei do Maurício, mano. Que ele ficou com essas puleiragens aí, minha calma. Ei. Então, rapaziada, ó. Toma aquela capa. Epa. Nossa, que sensiliza, mano. Tá muito boa para arma de um tiro, cara. Vocês vão curtir demais. Na moralzinha, na moralzinha. Naquele speak zero, rapaz. Ai, que sensiliza gostosa. Ó. É, vocês veem que eu dou um scopezinho, tal. Um scope, rapaziada. É só para... Para dar fatalidade, tá ligado? Quando você dá o scope no cara, é sinal de fatalidade. Acabou. Já era, tá ligado? Tipo, scope. Pum. Já era. Morreu. Tá ligado? Olha aqui, ó. Por exemplo, esse cara vai vir aqui, ó. Nossa, eu nem dei o scope, mano. A sensiliza tá meio cavalona, né, rapaziada? Olha aí. Se liga. Mano, eu sei que tem muita gente que tem problema com mira branca. Com arma de um tiro, mano. Que pina toda hora. Que o cara fala assim, ah, nem vou jogar, mano. Não acerto bala mesmo. Aqui já é jogando com a parafal, tá? Mostrei que a cara pina. Olha só, mano. Ó, olha isso aqui. Grudante no crânio, velho. Muito boazinha, velho. Muito boazinha essa sensiliza. Eu espero conseguir ajudar você que tá tendo esse problema sério aí com essa sensiliza. Olha só, balançou. Olhou. Não dá, rapaziada. O pai tá demais com a sensiliza de arma de um tiro, mano. Tá muito boa. Então, nada mais do que compartilhar pra vocês aqui direitinho, detalhadinho, bonitinho. Bota o gelinho. Porque o cara que é o quê? O primi, tá ligado? Ele tá com raiva de fra-fra. Olha aí, que menininho bravo, hein? Tá pra lá, meus amigos, tá lá. Vai, besta, vai. Então, bora aqui, rapaziada. Mostrar em Handicam aqui. Bom, aqui é só um treinamentozinho. Só pra vocês verem aqui que o negócio tá, ó. Cremozinho, não tem nada de regis, tá? É só o dedinho mesmo, tá? Se a gente pensa que existe tal do regis, né? No telefone. Mas não existe, rapaziada. Negócio de regis no telefone não existe. Aqui, como todo mundo já sabe, eu jogo com gatilho, com wasp. Tá, ó. Dá uma balinha. Brincar, brincar. Balinha gel. Opa. Balinha gel. Opa. Balinha. O cara travou ou eu que travei? Nem sei. Mas você vai ficar pulando aí, é? Pulando. Vem, canguru. Tome. Rapaziada, bora para o que interessa agora. Bora para o que interessa, que é a Sense. Vou mostrar pra vocês aqui no iPhone primeiro. Bom, tem a paradinha do toque aqui, né? Eu não recomendo muito mexer nisso aqui. A sensibilidade. Olha, eu não deixo topado isso aqui, ó. Tá vendo? O negócio da taturaguinha. Eu deixo até esse ponto aqui. Eu até tampei com a mão aqui, como eu sou meio burro. Não dá, menininho. Não tinha? Espera aí que eu vou mostrar direitinho aqui. Bom, aqui é o principal, né? Escaneamento automático 1 lá. O ciclo 5, tá? Eu só mexo nisso. Individual 108 de DPI. Mano, é só crânio. E no Android, eu costumo usar a largura 502, pra dar essa estapa assim na boca de SVD, dessas armas de um tiro, mano. Pra mim, só funciona com as 502. Não sei você aí, muita gente quer mexer, quer aumentar demais, às vezes fica pinando por causa disso, viu? Então, bora pra aquela rankzinha, naquele speak. Uma bala. Ele vai ficar estrifando ali, mano. E o pior de tudo, rapaziada, eu não sei se vocês estão tendo esse problema também, mas, mano, clock não tem loot. Eu acho que eles colocaram aquela paradinha da moedinha lá, mano, achando que aquilo ali ia revolucionar o jogo. Mas, na realidade, acabou com o jogo. Mano, ninguém acha arma mais no mapa, mano. Tá uma dificuldade medonha achar arma. Por exemplo, aqui. Eu vou tentar pegar a arma desse cara aqui. Eu vou pegar meu loot, alguma coisa que tiver aqui. Pra poder ruxar nesse cara aqui. Eita, por favor, por favor. Não vai dar. Tive que dar aquela giradinha, tal. E matar no peitão mesmo, pra poder salvar o meu amigo. Porque, melhor salvar, né, mano? O cara dá peito, mas... O importante é salvar o meu parceirinho, né? E, rapaziada, a Sense tá muito boa. Vocês vão ver aqui que eu vou pegar um SVD, mano. E, cara, não dá, mano. A Sense tá muito top pra mira branca, assim. Tanto mira branca quanto... Mira aberta como fechada também, com a mira branca, né? Tá muito topzera. Ó, eu vou dar um pulo aqui agora. Eu vou me teletransportar. Pera aí. Quer ver? Wait, mais flame. Aí, pronto. Vamos adiantar, né, rapaziada? Ficar daquele jeito lá não dá certo, não. Tá lá atrásão, né, mano? Então, já adiantei aqui e tal. Como eu tava rodando o mapa, não achei ninguém, né? Ô, sofrimento, começo de temporada, meu amigo. Não dá, não dá. É assim mesmo. E, rapaziada, você que tá aqui no vídeo, aqui agora, assistindo nesse exato momento e me ouvindo, eu queria pedir encarecidamente que você deixasse o like, cara. Ou se inscrevesse no canal também, né, cara? Deixa o likezão, o like é muito importante, ajuda muito o Frafra. Olha esse tapão. Se inscreva no canal, cara. Eu vou trazer várias dicas insanas aí, mano. Você tá ligado, né? Olha pra mim. Olha pra mim, meu amor. Só na base do tuque. Os caras não tão aguentando, rapaziada. É só tuque pra lá e tuque pra cá. Então, bora nós aqui dar aquela adiantada. Pegar aquele lootzinho do cara. Aquele gelinho, aquele gelonço pra ficar com... Nice. Tem cara aqui. Eu já vi que tem cara ali. Meu amigo já avistou que tem cara inimigo. Ele vai querer correr. Vai querer correr. Ah, não. Não, vai dar peitão. Tomei peitão. Eita, o cara foi correr. Nossa. Releve, né, rapaziada? O cara ia fugir de carro e eu tive que segurar logo o dedão, né? Tá ligado? Nem puxei muita coisa, não. O negócio é segurar o dedão e levar o kill. Então, tem mais cara aqui que eu tô ligado. Bota a cara aí, filho. Bota a cara aí. Olha só. Só crânio, filho. Naquele speak. Não dá. Que sensezinha é essa, Prá Prá? Muito obrigado. Agora eu vou conseguir dar uns capinhas da hora por causa dessa sense sua, mano. Brincadeira, rapaziada. Espero que eu puder... Tá te ajudando muito aqui, tá? Eu sei que não é fácil ajustar sense, mano. Sense é um negócio chato. Muda direto. Ó. Olha só. Olha só. Opa. Grande demais. Rapaziada, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por você estar aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o likezão pra fortalecer. Que Deus te abençoe. E que seu mestre venha o mais rápido possível. Tamo junto. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti